Galera, o negócio é o seguinte, Soares disse sim ao Grêmio, é, mas esse sim é pra abrir E as negociações do projeto apresentado que o Grêmio apresentaria ou apresentará para o próprio Luizito Soares E o detalhe de tudo isso é fantástico, aconselhado por Leonel Messi É, Guilherme, até engasga um pouquinho, mas é aconselhado por Leonel Messi Pois é, o presidente do Grêmio concedeu uma entrevista hoje na Rádio Grenal Conversando, falando, informando que teve uma outra reunião com o Luizito Soares pela manhã E ele deu sim pra dar sequência na proposta que o Grêmio tem pra apresentar pra ele a partir de então E aí em seguida o Paulo Calef, dirigente do Grêmio, foi direto no dono das bolas, donos da bola Falou sobre o Luizito Soares, o que eles conversaram pela manhã E nesta manhã, a gente aqui, eu participei do Papo Pachola em sessão especial, tá lá na Rádio Pachola O link pra vocês entrarem, vou deixar aqui na descrição também, sem problema nenhum Eu acabei trazendo algumas informações porque eu não quero cravar, eu não queria cravar O sim do Luizito Soares que ele será o jogador do Grêmio Não é isso, o sim que ele deu nas informações que eu consegui buscar é para avançar com a proposta pra ele, pra ele entender o que é isso O que eu quero passar pra vocês? Pra vocês que estão aqui na audiência e vocês também que estão chegando Que ainda não são inscritos no canal, então aproveite, se inscreva aqui Inscrever-se que tá em vermelho, clica nele pra ficar cinza Nada de vermelho no canal e dá o like aí pra vocês conseguirem ter muita informação a respeito do Grêmio O que a gente tem que passar pra vocês com toda a coerência e com toda a cautela Como os dirigentes do Grêmio estão nos passando a respeito dessas negociações O Grêmio procurou o Luizito Soares novamente pra poder apresentar uma proposta pra ele Perguntou, quer jogar no Grêmio? Ele, sim Quer jogar no Brasil? Sim, quero jogar no Brasil E aí, hoje pela manhã, novamente, eles fizeram uma reunião E aí, um pouco mais descontraído, brincou, fez várias brincadeiras relacionadas com o Leonel Messi Possibilidade de jogar E o Paulo Kaeff deixou muito claro Mas as principais frases eu deixei anotado E pra gente poder debater e falar é o seguinte O que aconteceu? Avançou, alinhou, pra alinhar Avançou o negócio Pra alinhar o negócio estrutural da proposta O que é o negócio estrutural da proposta? É forma de pagamento, tempo de contrato Quem são as empresas que vão ajudar Porque o Grêmio não vai desembolsar praticamente nada pra pagamento de salário E vai explorar totalmente a imagem do jogador E esse é um dos conceitos pra formar essa proposta A utilização da imagem do jogador Foi uma coisa que bateu pro Luizito Soares E ele acabou pedindo pra, após a confirmação de que Ok, vamos dar sequência ao nosso trabalho Entre em contato com o advogado dele Que a referência é muito grande Está em Madrid Então, os dirigentes do Grêmio já estão em contato Quanto tempo isso vai levar dessa Formatação desse contrato, desse projeto Pra apresentar pro advogado e esse retorno Bom, o Grêmio deu um prazo Até o próprio presidente Roberto Guerra Deu um prazo até o final de semana Final de semana é sábado e domingo Dizendo assim Sim, vou jogar no Grêmio Vamos formatar os contratos e vai pra fazer a assinatura Não, não vou jogar no Grêmio Não me interessou essa forma que vocês estão me apresentando É isso E vai morrer por aí a situação Eles estão demonstrando pra ele o projeto em si Todo ele detalhado, o que vai ser feito A partir deste momento seria uma elaboração da fase de contratos Quando o advogado der ok Mas pra chegar lá nessa fase O advogado vai precisar verificar junto com os parceiros Que o Luizito Soares tem Dentro do... No seu dia a dia Os seus contratos publicitários Se algum dos apoiadores que o Grêmio conseguiu Das empresas que querem divulgar o Luizito Soares Pode ter algum problema Por exemplo, tem uma casa de apostas Que se fez Que quer apoiar o Luizito Soares Ajudar ao pagamento dos salários O Luizito Soares é patrocinado por alguma casa de apostas? Não Tem uma empresa alimentícia Que vai apoiar também o Grêmio nessa questão O Luizito Soares é patrocinado por alguma empresa alimentícia Que possa ser concorrente? É essa questão que o advogado vai analisar A partir de então ele vai pegar os contratos Vai verificar se existe algum problema Se tem alguma cláusula que ele não possa ser patrocinado Para um outro tipo Ou determinado produto Por ser exclusividade E exclusividade Isso também será analisado São esses pequenos detalhes Que a gente está trazendo aqui para vocês Para vocês entenderem que é muito complexo E a gente acaba descobrindo esses pequenos detalhes Essas informações Que podem atrapalhar o negócio Mas ao mesmo tempo Ele também serve como positivo Ele pode favorecer o negócio Porque é simples A gente analisar Tem que se a gente for bater aqui Ah, ele não é patrocinado por uma casa de aposta O Grêmio é e vai apoiar Pronto, fechou Calma Mas e se ele tem alguma Alguma cláusula De algum outro contrato Que proíbe ele ser patrocinado por uma casa de aposta Por exemplo Tem um contrato de seguro de vida Ele tem um contrato De Enfim Que possa Ter um vínculo Eu estou dando um exemplo aqui Eu não estou dizendo que isso vai acontecer É um exemplo para vocês entenderem Que é muito complexo E agora o advogado dele Vai trabalhar Muito Para poder Analisar isso E trazer um resultado Para o Grêmio O quanto antes O sim dele É de vamos negociar E ainda ele brinca Como eu coloquei aqui no post Para vocês No final da conversa O Kalef Acaba falando Que Aconselhou ele Por tudo que está sendo apresentado Para ele vir jogar no Grêmio Bom Isso foi uma história fantástica Pode ser até Colocado como Um folclore Que O Grêmio Luizito Soares É aconselhado Como eu coloquei aqui no título Para vocês Aconselhado pelo Leandro Messi A jogar no Grêmio A partir daí A gente já sabe Que tudo está favorecendo A chegada De Luizito Soares A ser Um novo reforço do Grêmio Para a temporada 2023 E 2024 Tentei trazer o máximo possível De informações Detalhes de cada situação Que ocorre Nessa Negociação Do Luizito Soares Com o Grêmio Só peço para vocês Me ajudarem Com o like Compartilhar o link Com amigos E se inscreve Para quem não é inscrito Eu volto daqui a pouco Que é Grêmio